Olá a todos, eu me chamo Antônio Quaresma da Silva Juno e sou discente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte e vou apresentar para vocês aqui parte dos meus resultados da minha tese de doutorado na 10ª Jornada Acadêmica da UFOP, fazendo parte do 9º Seminário de Pós-Graduação. Esse trabalho tem a orientação da professora Rosalena Veras Mourão e o título é o seguinte Atividade Anticolinesterásica In Vitro dos Óleos Essenciais de Duas Plantas com Alto Teor de Citral Esse trabalho busca alternativas de tratamento para a doença de Alzheimer A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal onde ocorre a deterioração da cognição e também da memória, são os principais sintomas que caracterizam a doença de Alzheimer É uma doença que não tem cura e fisiologicamente falando, a doença é caracterizada pelo déficit de acetilcolina que é um neurotransmissor muito importante para a formação de novas memórias e também para o aprendizado da pessoa Então o déficit desse neurotransmissor acetilcolina é uma característica neuroquímica de pacientes que têm o diagnóstico clínico da doença de Alzheimer E o tratamento da doença, já que ela não tem cura, o tratamento consiste em fármacos que aumentem os níveis de acetilcolina no cérebro E para isso são muito utilizadas substâncias que têm ação inibidora da acetilcolinesterase No entanto, a maioria dos fármacos que são empregados atualmente na farmacoterapia, eles são muito onerosos causam uma série de efeitos colaterais e não apresentam ali nenhuma redução progressiva da doença Eles servem apenas para atenuar os sintomas Dessa forma, a busca por novas substâncias com ação anticolinesterase é justificada Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar a atividade de anticolinesterase que invita dos óleos essenciais de duas plantas bastante utilizadas tradicionalmente como calmantes e que possuem alto teor de uma substância, de um monoterpeno chamado citral Essas plantas são a lipia alba e a pectis alongata Então, para alcançar esses objetivos, a gente traçou a seguinte metodologia Então, o óleo essencial foi extraído de partes aéreas das plantas, a lipia alba e pectis alongata Foram extraídas, então, por hidrodestilação A composição química foi avaliada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas E a atividade anticolinesterase que ela foi avaliada de forma in vitro E foi avaliada tanto dos dois óleos, da lipia alba e da pectis alongata, como também do composto citral isolado Então, a gente adquiriu o citral da sigma isolado e testamos a atividade desse composto frente à enzima anticolinesterase A atividade anticolinesterase que ela foi avaliada por dois métodos O método qualitativo, de acordo com o protocolo de Marston e colaboradores de 2002 É um método bioautográfico, onde é aplicado ali a enzima em uma placa E é colocado ali em contato a substância a qual a gente quer saber se inibe a enzima E também avaliamos pelo método quantitativo, de acordo com o método de Elma e colaboradores de 1961 A enzima que nós utilizamos no teste foi a acetilcolinesterase do tipo 6S Isolada de electrofórios elétricos, que é um peixe elétrico Como controle positivo, nós utilizamos o fármaco fisostigmina Bem, então, de acordo com essa metodologia, a gente conseguiu chegar aos seguintes resultados Os constituintes químicos com concentração acima de 12% Eles foram considerados como majoritários e estão descritos aqui na tabela 1 Então a gente percebe que no óleo essencial da espécie lipia alba Nós tivemos um rendimento de 3,7% e na espécie pectis alongata o rendimento foi de 0,8% Já com relação aos constituintes químicos majoritários Na lipia alba, a gente percebe ali a presença de 4 constituintes em alto percentual São eles o limoneno, 7% O citral, 56,15% O gama muroleno, 7,67% E o elemal, 5,39% Já no óleo da espécie pectis alongata O citral teve um teor de aproximadamente 93,6% no óleo da espécie Então ela possui ali alguns outros constituintes que estão presentes apenas em traços O grande componente majoritário mesmo ali é o citral Com relação à atividade anticolinesterásica in vitro pelo teste qualitativo Todas as amostras testadas apresentaram atividade anticolinesterásica positiva Com a formação de alas de inibição na cromatoplaca como a gente observa aqui na figura 1 Então a gente tem ali o branco, o controle negativo Em seguida, na terceira coluna, o controle positivo E aí vem os óleos da lipia alba, da pectis alongata E o composto citral isolado Então a gente observa que todos os óleos e o composto citral isolado Apresentaram ali a formação de alo de inibição Ou seja, isso quer dizer que nesses óleos tem componentes que inibem a ação da enzima aceticolinesterásica Com relação ao teste quantitativo Os IC50 obtidos foram de 0,7 e 1,2 mg por ml para o óleo da lipia alba e da pectis alongata respectivamente Enquanto que o IC50 do composto citral isolado foi de 0,8 mg por ml Então a gente observa que tem aí uma certa diferença entre o IC50 das duas espécies de lipia alba e pectis alongata E essa diferença que a gente percebe pode indicar que no óleo da espécie lipia alba ou citral Ele pode estar agindo ali em sinergismo com outros constituintes Potencializando a situação anticolinesterásica Uma vez que o IC50 da lipia alba foi menor que o da pectis alongata Embora a pectis alongata tenha um maior teor de citral em relação à lipia alba Já o óleo da ação do composto isolado citral A gente observa que foi de 0,8 mg por ml Então, como conclusão, os resultados desse trabalho indicam que o citral Ele possui atividade anticolinesterásica significativa O que estimula a continuidade dos estudos com os óleos dessas espécies que nós testamos aqui E também com o composto isolado Porque isso indica a possibilidade de utilização desses óleos em aromaterapia E também possível desenvolvimento de fitoterápicos para o tratamento da doença de Alzheimer Aqui estão as referências E muito obrigado a todos